E aí galera, beleza? Então, quem fala aqui é o Torres e eu tô aqui pra agradecer todo mundo pelo ano de 2018, todo mundo que vem me acompanhado, todo mundo que tem dado views pra mim, todo mundo que tem dado like nos meus vídeos, todo mundo que tem dado dislike também, porque isso é importante, todo mundo que vem comentado nos vídeos, todo mundo que vem me ajudado a melhorar, me dando dicas e tudo mais, dicas construtivas. Cara, muito obrigado mesmo do fundo do coração por todos vocês, por essa família de 5 mil, é graças a vocês que a gente tem uma família gigante dessa de 5 mil e a gente vai crescer ainda mais agora no ano de 2019, eu tenho certeza absoluta, eu tenho vários planos, vários projetos, mas enfim, eu queria agradecer muito vocês de coração, que tem me acompanhado e me acompanhou nesse ano de 2018 e querer falar pra vocês que 2019 vai ser o nosso ano, beleza? E que 2019 não seja justamente o meu ano, mas o ano de vocês também, que vocês possam crescer nesse ano de 2019, que vocês possam evoluir, cara, que vocês possam enxergar a vida diferente do que vocês enxergavam em 2018, que vocês possam ter sonhos e metas pra alcançar esse seu sonho, pra que ele não seja somente um sonho, mas pra que ele seja realmente uma meta pra você, pra que você consiga alcançar isso na sua vida. Se você tem sonhos, se você tem planos, se você tem projetos, cara, corra atrás, corra atrás porque é possível e se muitas pessoas conseguiram, você também consegue, tá ligado? Se muitas pessoas hoje têm grande influência no mundo, você também pode ter, isso basta de uma decisão tua, então corre atrás, levanta a cabeça, sai do sofá e faça, que 2019 vai ser o nosso ano, brother. Eu tenho muita coisa pra trazer pro canal, muita novidade, a qualidade de vídeo vai aumentar imenso aqui no canal, e vocês não se espantem se do nada a gente ter 10, 20, 30, 40, mil, 100 mil inscritos aqui no canal, beleza? Mas eu queria agradecer vocês, inscritos fiéis aí, beleza? Em especial, queria mandar um abraço aí pra Lene Rodrigues, que vem acompanhando o canal aí faz tempo, já joguei com ela, tudo joga muito. Eu esqueci o nick dela aqui no game, mas depois ela vai comentar aí, vocês vão ver, vocês vão conhecer, saber quem é. Mas eu queria mandar um abração pra ela, porque ela tem ajudado muito, dado uma força, tem acompanhado os vídeos, sempre dando like, comentando, ajudando. Isso é muito importante pra mim, galera. Obrigadão mesmo do fundo do coração por tudo isso que aconteceu em 2018, e vamos que vamos que vamos com tudo em 2019, vamos quebrar tudo, vamos aumentar nossa família. Então eu queria pedir pra vocês me ajudar nessa, compartilhando os vídeos aí nas redes sociais de vocês, compartilhando os meus vídeos aí nos grupos de vocês, que ajudam muito, beleza? Brigadão mesmo, galera. Então fica com o vídeo aí da Scarlet, tamo junto, é nóis. E aí, galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. Dessa vez de Scarlet, trazendo pra vocês uma virtualizada, vendo se vai dando a pena essa campeã, pra quem não comprou, comprar, enfim. Vamos trazer tipo um review dessa heroína. Mas, vamos lá. Espero que o time se forme certinho aqui, sem ratiação, porque, pelo amor de Deus, velho. Tá difícil pegar um time decente, realmente tem muito troll, os caras, sei lá, não sei, não sei o que tá acontecendo. Mas, enfim, vamos ver aqui, é, eglifos de olhos de assassino, tá bom? Tô até pensando em fazer uma vídeo atualizada de eglifos de olhos pra assassino, mas vamos ver. Usando meu buildzinho aí, atualizadinha, fiz três builds pra ela, cara. Essa aqui foi uma das que eu mais gostei, que eu achei que combinou bastante com ela. Beleza, vamos ver o que vai dar aqui. Pega o ADC aí, amiga, é só pegar o ADC. Boa. É, até que tá bacana, cara. Tem o Mago, tem o de assassino, tem Gideon, meio que off-tank. É, nem não, é um off-tank. Tem o Aquaman, off-tank ali também. Vamos ver. O servidor tá bem em style, ultimamente, mano. Tá bem complicado. Os caras, o cara, de cima com o Gideon, mano. É que style é ouro. Beleza. Tem Fire, o Danara, Atila, Lupus, Strath. Então, sem ADC, é isso. Tô saindo, eu tô demorando pra alugar. Beleza, entrou. Entrou. Primeiro item pra dar uma farmadinha delícia, já. Espero que não dê bosta aqui, né? Por que que esse amigo aí nosso aí não colocou uma ordem já, né, mano? Não. Temos que aproveitar o early game, que ela fica bem forte. Beleza. Poseidon desce. Pô, eles podiam fazer uma screen com Poseidon. Qual o Aquaman, tá ligado? Pessoal que da hora, velho. Poseidon já levou lá. Nossa, a Django aqui já tá ferrada. Beleza. Poseidon desceu. Vamos subir. A guarda aqui tá bem distribuída, já. Vou colocar uma aqui. Se tivesse de útil, já ia pular pra cima desse carinha aí. Beleza, pegamos a ult. Eles tão jogando com a menos, cara. Beleza, pegou a killzinha. Tá valendo. Peguei o buff. Peguei o Jango pra mim, então. Vai pra lá. Vai nos minas. É um arrombado, né? A câmera tá feita. Hum, hum, hum. Esse skill aqui primeiro, quero fazer um testezinho. Beleza. Fechamento aqui. Vamos trocar de novo. Eu acho que eles estavam com o herói a menos. Agora eles não estão mais. Ah, guardei direito não. Estamos indo pro terceiro item. Beleza. E tem a ult, então nem adianta ficar tentando atacar ele. Vai dar ruim. Vai dar ruim aqui. Vai dar muito ruim. Ô, time. Daí vocês abacaram. Ô, louco. Os caras tão dormindo, velho. O Booty tá na Disney, velho. Ela quer que eu faça o quê? Ela quer que eu vá lá na mídia. Meio do antes, né? Beleza. É, a hitbox dessa aqui é um pouquinho maior do que apresenta ali. Beleza. Essa é a nossa deixa, guys. Essa é a nossa deixa pra mim vazar. Boa. Boa. Errou. Errou. Ah, sim. Ainda me pegou na ult, cara. Eu achei que ele ia errar a ult. Beleza, beleza Terceiro item feito, agora sim Agora a gente pode fechar e Deixar fazer pro quarto, o quarto é o exorcista Se não me engano, agora sim A gente pode agancar com mais facilidade Tem o exorcista que precisa vazar E cuidado aqui embaixo Vim aqui só pra dar uma força Mid, mid, mid Beleza Calma, calma, calma Só um hit, mano Um hit, mano Vamos perder tempo Beleza, cuidado Morreu Vou operar aqui Nossa, nossa mana já indo pro pau já Deixa eu ver É, o Strath, ele tem ataque dele de Nino e a mana Tá com o mesmo item que eu O Strath ali Ele queria lutar Acorda Gás, acorda Gás, acorda Gás Morreu, Poseidão matou Ah não, fui eu que peguei aqui Sei que tenha sido Poseidão Não, 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 vamos ver Tem que precisar de mana Deixa eu vir voltar essa habilidade aqui A gente pula nela Oi, oi, oi Nossa, não pegou nenhuma, mano Que bosta Vai morrer, tadinha Beleza Ah, ah Morreu aí Esqueci da ult do outro ali Não sofre dano Beleza Beleza Ai, caraca, mano, é muito quente aqui Segunda dela, a habilidade dela é muito boa Também reflete dano, né Engraçado, antes se você atacasse alguém que tava em TP Era cancelado Agora não é cancelado Mas Só se você estunar Ou sei lá Alguma coisa Vamos argar essa Diango inimiga aqui Pra nós ver Beleza Se não, não tinha ninguém ali Aqui é merda feita Beleza Estrefe aqui Cadê Morreu, morreu Coitado Nossa, é muito bom Porque se você mata o cara Você Zera os cooldowns Tudo, mano Isso é muito bom O cara Não é bofizinho dos caras aqui E o ôlho exercista pra ela fica muito bom, cara Ajuda muito, muito, muito Porque essa segunda habilidade ela não tira qualquer coisa de tipo stun ou deixa você imune a tordoamento e tal Então se você usar o ôlho exercista e usar isso aqui Ninguém vai conseguir te parar e você vai continuar com a sua grossidade de movimento aumentado Mesmo que alguém te stun e tal, beleza, mas tem que tomar cuidado aqui, vai bem rapidinho, beleza. Lupus ali nela. Nossa, mas o ADC veio voando né velho. Ok. Ok. Tem dois FK lá, só pode velho. Não sei porque me focou, mas tá valendo. Nossa velho. Nossa, chacina tribo no final aqui agora mano, que isso. Cara essa heroína tá muito, muito, muito boa cara. Ela tá muito boa. E esse olho exorcista é excelente pra ela cara. Acho que um dos melhores, acho que nesse item, nunca fez tão bem pro herói como faz pra essa heroína aqui velho. Muito bom, vale muito a pena pra ela cara. Sinceramente velho. Muito bom mesmo. Vamos ver aqui só a nossa frag. 8 barra 2 mano, que que é isso velho. Caracoles mano. Bom, a buildzinha que vocês estão vendo aí é mais ou menos essa, mas eu vou comentar um pouco sobre a build e eu volto já. Bom galera, aqui tá a buildzinha, tá bom. Começando com botas guardiãs que é pra dar uma defesa pra ela, velocidade de movimento que é óbvio que a bota vai dar. E concede também chance de bloquear dano aí. Muito bom esse item. Segundo item é Força da Luz, tá bom. Que dá regeneração de vida, que dá vida. Que causa 30 de dano mágico por segundo é os inimigos próximos, beleza. Muito bom. Fora que causa dano 100% aí em tropas da criatura selvagem, então pra você farmar é muito bom. E esse item é muito barato né, 1700. Terceiro item é Pinhal Igno. Eu acho que é bom pra maioria dos assassinos aí, porque além de você poder usar pra causar dano baseado na agilidade, você também causa, reduz a mana dos adversários em 40 aí, enquanto também causa dano mágico. É... e te dá mais 10% de velocidade de movimento. Fora a velocidade de ataque, agilidade e ataque que ele te dá. Quarto item, como eu falei do Desorcista, que ajuda muito e é muito importante pra ela. Te dá resistência à magia, te dá vida, mana e se você ativar você se torna imune aí a atordoamento, lentidão e tudo mais. É... e o dano mágico sofrido é reduzir em 50% também durante a ativação dela, o que é muito bom. Quarto item, Clima Divino, te dando mais 100 de dano. Dando chance de crítica aumentada, é... 20% a mais de chance de causar dano crítico e 250% de crítico aumentado. E por último, Punha Infernal te dando mais redução de cooldown, né? É... que é muito bom, ainda mais no final. Isso no final vai te ajudar muito, até porque o cooldown dela é muito baixo. Se você matar, a gente zera tudo. Cara, é muito bom essa heroína aqui, velho. É... te dá 60 de dano. É... e... é isso. Reduzir também a armadura do alvo, né? É um dos principais motivos que eu escolhi ela. Reduzir em 30 aí por 5 segundos, pode acumular até 3 vezes pra reduzir 90 de armadura. Enfim, é isso. Brigadão por tudo, galera, por estar ficando até o final do vídeo. Essa é a videozinha, espero que gostem. Vale muito a pena jogar com ela. Se você não comprou, tá pensando em comprar? Compre, mas treina, treina aí, galera. Tem que treinar, não adianta. Mas é isso, espero que tenham curtido. Se gostaram, sapeca o like, que ajuda muito. Deixa nos comentários sugestões, conteúdo e feedback de vocês também ajuda muito. Me segue nas redes sociais. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo é nóis. Falou!